Oiê! Nesse vídeo aqui a gente vai responder as perguntas de vocês. Esse é o vlog da Bê e o tema de hoje é respondendo perguntas do Instagram. Eu abri a caixinha de perguntas lá no meu Instagram, inclusive me sigam. É arroba Bê, Vê Boni. Sigam a Mata, né? Mas ela eu acho que vocês já devem seguir, né? Bom, eu abri a caixinha de perguntas lá no meu Instagram porque no último vlog da Bê aqui que nós gravamos juntas as pessoas deixaram várias perguntas nos comentários sobre carreira, sobre ambição, várias coisas diversas. E eu pensei, pô, acho que então chegamos na hora de abrir uma caixinha de perguntas pra responder aqui juntas. É, algumas perguntas, acho que a maior parte é pra nós duas, eu que selecionei. Como foi no meu Instagram, a Mar não viu as perguntas, vamos aqui responder juntas. Então, ó, antes da gente ir pra primeira pergunta, aproveita e se inscreve aqui no canal, deixa um like aqui nesse vídeo se você gosta do vlog da Bê, isso aí. Então vamos lá. Primeira pergunta é da Duda Sofias. Eu acho que no geral a nossa opinião é bem parecida, assim. É óbvio que a gente pensa diferente sobre algumas coisas, mas não é. Eu acho que tem alguns irmãos ou pessoas que trabalham juntas que são opostas. E a gente não é assim. Pelo menos eu acho que a gente gosta das mesmas músicas, a gente consome as mesmas referências. Então, nesse processo de criação de conteúdo, a gente tá sempre indo na mesma direção. Eu acho que não rola, assim, tipo, nossa, não, uma ideia era essa e ia dar outra, né? É, no geral, assim, pra todos os assuntos, tanto coisa relacionada a trabalho quanto, tipo, gosto, vida pessoal, a gente tem uma opinião muito parecida, a gente gosta das mesmas coisas. Até porque se fosse muito contrário, muito oposto a tudo, não ia dar certo. Talvez a gente nem fosse tão amigas, né? Porque tem, a gente conhece, tem amigos que são, que tem irmãos e que são opostos e não se dão muito bem também por isso, né? A gente discorda em algumas coisas, a gente pensa diferente em algumas coisas, mas não é muito contrário, sabe? E eu, assim, eu aprendo muito com a B. Eu acho que ela tem uma opinião, quando ela vai dar uma opinião em relação a alguma coisa, ela pensa muito antes de falar aquilo. E eu sou mais... E, em geral, assim, às vezes a gente discorda e ela fala, não, mas olha, tal coisa, assim, assim, assim. E quando eu ouço o que ela fala, eu fico, é... Verdade. Muitas vezes eu mudo de opinião depois de ouvir a opinião dela. Então, eu acho que nisso a gente dá muito certo, né? Sou uma influencer. Você é uma influencer. Você me influencia. Você é a minha formadora de opinião preferida. Ai, gente, olha isso. Eu sou muito puxa saco. Tudo. Próxima pergunta, Gabi de Rosa. A pergunta é, os pais de vocês moram nessa casa? Eles nunca aparecem. É muito engraçada. Moram, gente. Posso responder? Pode. Você responde. Pode responder. Só responder essa, tá? Porque o pessoal fala que eu não deixo a Beatriz falar nos vídeos. Moram. A Beatriz não mora aqui. A Beatriz é casada. Ela tem a casa dela. Ela mora na casa dela. Eu moro aqui com os meus pais. E eles não aparecem aqui porque não tem necessidade. Os meus pais são muito reservados. Meu pai é bem tímido. Minha mãe também, assim. No dia a dia ela é mais expansiva. Mas eles são reservados em relação a se expor na internet e tudo mais. E o conteúdo que a gente faz aqui não faz sentido. A gente não... Não é um conteúdo familiar, de nenhuma coisa de família. Então... A gente não fala de lifestyle, desse tipo de coisa. Não é proibido aparecer, né? Tanto que, pô, tá gravando um vlog, aparece. No último vlog, né? O papai apareceu enrolando o brigadeiro do aniversário da Má. Tudo bem. Alguma coisa. Às vezes a minha mãe também. Eu mostro, às vezes, algumas coisas do stories e tal. Mas, tipo, é muito pouco porque é o que a gente acha que precisa também, né? Próxima pergunta. Paula Boccardi. Qual foi a maior vergonha que você já passou com a Má? Olha, mas você sabe que eu fiquei pensando, assim. Eu quero ver o que você acha também. Porque eu não lembro, assim, de uma situação vergonhosa, assim, e tal. Acontece, né? Pô, a gente também de conviver junto, viajar junto, sair juntas. A gente já passou por várias situações, sabe? Mas não tem uma grande história, assim, muito vergonhosa. Talvez até... Eu acho que tem várias, mini histórias. Mini histórias, é. Muitas coisas. Tem alguma vez que vai, aí alguém faz uma besteira. Sei lá, cai na rua, essas coisas assim. Eu acho que... Não dá pra falar no vídeo, né, gente? Porque, assim, a gente tem um filtro, tem um limite aqui do que a gente conta. Sei lá, eu acho que... Eu pensei em duas coisas. Uma muito recente, que foi engraçada. Eu já sei. Você já sabe o que é. Foi uma situação besta, mas foi engraçada, que a gente ficou menos sem graça. A gente foi numa loja, no shopping, pra comprar um presente. E estamos vivendo numa época de pandemia, então todo mundo de máscara. E aí a gente tava numa loja de cosméticos, assim, produtos, perfumes e cremes. Coisas cheirosas, a gente queria sentir o cheiro do produto pra comprar de presente. E aí, sabe quando você vai sentir o cheiro do shampoo e aí você dá aquela apertadinha na embalagem pra ele só subir um pouquinho e levar um cheirinho junto? A Marina fez isso e molhou, entendeu? Molhou. Foi tudo na cara dela. Saiu um monte de shampoo no meu nariz, na minha boca. E aí, tipo, pô, nessa época ainda que ninguém... Ai, não põe a mão no nariz, não faz não sei o que e tal. A Marina lá e não sabe se põe a máscara por cima. Aí ia ficar a máscara toda molhada. Porque tava sem a máscara. Eu tirei ela, tirou. Eu abaixei a máscara um pouquinho e apertei o negócio e veio tudo. A moça até falou, ah, se você quiser abaixar a máscara pra sentir o cheiro, não tem problema. Mas quando ela fez isso, a vendedora não tava do lado. Acho que ainda bem, né? Mas aí fica uma situação, sabe? Não desconcordo. E eu fiquei, me ajuda, me ajuda. E, tipo, várias outras clientes na loja e o meu atriz me ajuda. E aí eu não sabia se eu colocava a máscara e ficava com o sabonete lá com o shampoo na cara. E a embalagem ficou toda vazando pra fora e eu, tipo, quis limpar. Ai, que limão. É, foi meio chato. É, eu acho que uma outra situação que eu sempre lembre... Não, mas aí é minha. Ah, tá. Bom, é com você. Você tava junto. Não tá contando quem que é que fez o caos aqui, né? Acho que uma outra situação que eu sempre conto e as pessoas ficam meio chocadas é de... É o primeiro show do Paul McCartney que a gente foi no Brasil. Gente, a Beatriz não vai ter mais vlog da Bea, que no canal eu vou cortar, entendeu? Porque ela tava contando um monte de coisa. Mas essa é minha, eu que passei essa vergonha. Bom, a gente tava super emocionada, assim. Eu, nossa, quanto tempo eu quis ir nesse show e tal. O show foi no dia do meu aniversário. Então, nossa, muita expectativa. A gente chegou muitas horas antes. Pegou chuva na fila, a gente se encharcou. Sabe aquele, nossa, que afaga. E aí a gente tava no arquibancada, fomos eu, a Maia e a nossa mãe no show. A gente foi no arquibancada pra ser sentado, pra ficar mais confortável e tal. Enfim, teve uma super situação chata de uma galera que chegou depois. Queria sentar na frente, queria pedir pra um mudar de lugar. Eles tavam causando, assim. Causando. Sabe quando você vai chegando no show e vai juntando as pessoas ali em volta? Tava todo mundo bem, tinha uma moça grávida do lado, família. Todo mundo na paz. E eles chegaram causando. Tipo, 15 minutos antes do show começar, eles chegaram. Sabe quando a pessoa chega atrasada e quer entrar na frente de todo mundo? E quer, tipo, é isso. Aí você já fica em dinheiro, eu não gostei. E aí começou o show, cara, todo mundo sentado. E eles tavam muito bêbados. Conversando, bebendo e falando alto. Não, eles tavam bêbados. Claramente dava pra ver que eles não tavam, tipo, normais. Eles tavam gritando, causando, causando. Atrapalhando o show e tal. Todo mundo pedindo pra eles sentarem, eles não sentavam. E aí eu nem lembro se eu cutuquei a menina que tava bem na minha frente e pedi pra ela sentar. Aí veio aquele discurso arrogante de... Ai, eu paguei. Eu fico em pé se eu quiser. Eu faço o que eu quiser. Eu paguei o meu ingresso. Uma grosseria, assim. Aí eu falei pra ela, poxa, mas é por causa da minha mãe. A minha mãe tá aqui, sabe? Você não pode respeitar. E aí que ela mandou minha mãe pra aquele lugar, entendeu? O negócio foi pra outro nível. Xingou minha mãe, chamou minha mãe de velha. Gente, um horror. Eu ouvi coisas bem piores, assim. E a moça grávida do lado também, tipo, com o marido. Eles queriam curtir, eles não tavam... Eles tavam atrapalhando todo mundo que tava em volta. Não era só com a gente. Foi bem desconfortável. E aí que, meu, quando xingou a mãe, acabou, né? E aí que eu meti a mão na cara dela, gente. Eu que sou super calma. Pessoa sem entrada, sabe? Mas que foi maravilhoso. Eu tenho orgulho. Meti a mão na cara dela, entendeu? Porque eu me sumi do sangue. Eu fui pra cima da menina também. No que a Beatriz foi, eu fui também. Porque aí ela queria, né, devolver. A Marina foi me defender. Mas, assim, a situação vergonhosa, na verdade, é porque, meu, é muito chato brigar. Não precisava ter feito. É muito desconfortável. Fica chato. Bombeiro veio. Aí, não sei o quê. Quem é que tá brigando? Queria me tirar da arquibancada. Eu falei, daqui eu não saio. E aí fica aquele clima, sabe? Gostoso. Foi muito chato, assim. Eu chorei muito depois. Durante o show, eu chorava porque é uma adrenalina ruim. É chato. Uma vaga muito ruim. A gente não é esse tipo de pessoa. Imagina, assim, é. Nunca na minha vida eu tinha alguém. Nem sei dar um tapa, você também não. Eu nem bati direito, sabe? Não foi uma briga, assim. Essa é uma coisa meio... Enfim, ela tava em pé e eu sentada. Bati nela sentada. Você se arrepende? Eu não. Eu acho que... Ela mereceu. Ela mereceu. Ah, assim, é que putz. Eu acho que se eu tivesse mais preparada, eu teria dado um tapa bem gostoso na cara dela. É muito ruim perder o controle, sabe? É muito ruim perder o controle. Isso é muito chato. E eu estraguei um pouco a experiência do show. E depois a gente superou isso aí. A gente foi em vários outros shows do Paul. Foi tudo ótimo, tudo tranquilo. Próxima pergunta, pelo amor de Deus. Breno Vicente pergunta... Qual foi a viagem mais legal que vocês fizeram juntas? Um, dois, três... Disney! A gente já foi pra muitos lugares, muitas viagens. Essa, né? Essa a gente sempre fala, a gente sempre lembra e fala que quer ir de novo. Não tem um dia que a gente não fala da Disney, gente. É isso. Raissa Lettering pergunta... B, qual a sua história com o bordado? Quando você começou? Eu não lembro se eu já contei aqui num vlog da B, que eu mostrei meus materiais de bordado. Mas eu vou contar rapidinho de novo pra quem acabou de chegar. A nossa mãe sempre bordou, assim. Quando a gente era criança, ela bordava muito. Era aquela época dos anos 90 de fazer toalha de mesa, bordar toalha de banho, toalha de mão, do lavabo e tal. E ela sempre fazia. Assistindo TV, assistindo novela. E a gente tava ali do lado junto, a gente sempre pedia. Ai, mãe, deixa eu fazer também, deixa eu tentar. E, meu, é bordado de patinha, de florzinha. Uma coisa fofa, sabe? E ela dava um tecidinho pra gente, uma agulha, ensinou como fazia. Mas a gente fazia um negócio completamente torto. Eu até tenho esses tecidinhos até hoje, assim. Um bordadinho de criança, né? Fofinha. E beleza, nunca mais fiz, assim. Ela é super habilidosa, né? A nossa mãe costura, faz várias coisas. Uma mãe arrasa. Uma mãe arrasa, gente. O crochê eu preciso ainda, eu quero tentar aprender, mas ainda não consegui. E aí foi indo que eu cheguei naquela fase da vida, que eu acho que isso é muito até parecido com a história da Má, assim. De tá frustrada com algumas coisas, de não tá passando por uma fase legal e tá precisando de um hobby. Isso foi em 2016. E aí eu pensei, cara, eu preciso fazer alguma coisa pra distrair a minha cabeça. E aí, em um fim de semana, eu virei e falei, mãe, me empresta aí. Você tem aí uma linha? Deixa eu pegar a sua caixa de linhas, tem um tecido e tal. E comecei, em um fim de semana, eu acho que eu fiz uns dois bordados. E aí, fui um atrás do outro. Comecei a fazer muitos, comecei a comprar material. Agora é rainha do bordado. Não, mais ou menos. Comecei a fazer também o bordado livre, porque eu tinha aprendido com ela só o ponto cruz. E, meu, foi indo. Comecei a fazer encomenda pro pessoal que trabalhava comigo. Comecei a postar, começou a super rolar. Hoje em dia eu não tenho feito muito, mas por falta de tempo mesmo. Mas eu acho que eu já fiz mais de 100 bordados, porque eu tenho um registro de todos. Eu anoto todas as linhas que eu usei e tal. Enfim, aí essa é a minha história, assim. É um hobby que eu amo. É super gostoso de fazer, assim. E sempre vou fazer novos bordados. Pergunta da Tetê Farias. Qual o perfume preferido de vocês? Ai, o que eu mais amo... Eu tenho fases, assim, né? No momento, vai trocando, enfim. Mas o que eu mais tô gostando agora, que eu acho perfeito, cheiro de rica, é o Bloom da Gucci. Nossa, é perfeito. Eu acho que o meu da Épica também, porque eu também tenho fases, é o Chance da Chanel. É muito bom. Ah, é um cheirinho fresquinho, chique também. De banho, assim, chique. Mais uma pergunta da Tetê Farias. Teve gente que mandou várias, eu adorei. Que legal. Quem é a mais fofa? Minha atriz, né, gente? Eu acho que isso é engraçado. Muita gente fala o quanto... Ai, vocês são parecidas, vocês são parecidas. O nosso jeito é muito diferente. Muito diferente. Gente, você tem que entender que eu sou uma cavala, que eu sou meio brossa, às vezes. Sou muito direta, prática. Eu não sou essa princesa, assim. Eu acho tão engraçado que as pessoas construíram, às vezes, uma imagem de mim que eu sou delicada, fofinha. E eu sou zero isso. A Marina é mais desbocada, ela fala o que pensa. Eu sou mais cuidadosa, assim. Você é mais fofa. Eu sou mais fofinha mesmo. Pergunta da Carolina Dantas. Qual foi o show mais marcante que vocês foram juntas? Ai, é difícil, hein? Porque a gente foi em muitos também. Eu acho que tem alguns. O primeiro que eu pensei quando eu vi essa pergunta foi o show do Linkin Park no SW. Nossa, assim. Que foi uma banda que, putz, como a gente gostou de Linkin Park quando era criança. É, você era criança, né? Eu era criança, na verdade. Eu tava na porta séria, eu vi a Linkin Park. E aí foi um show que a gente demorou muito pra conseguir ir e tal. A gente foi no SW, que também acho que foi o primeiro festival, assim, fora de São Paulo que a gente foi. Experiência mega diferente também. Nossa, foi um show incrível. E como eu agradeço por ter ido, assim, né? Agora que não tem mais o Chester Bennington. Fui muito triste quando ele faleceu. Então acho que é um show bem marcante. Olha, falar de marcante, assim, desses antigos, eu acho que um bem marcante foi o primeiro show do Incubus que a gente foi. Porque, tipo, assim, banda internacional, acho que a gente, não sei se a gente já tinha ido em algum show de banda internacional na vida. Isso foi, assim, 2006, 2007, ou seja, já tem pelo menos uns 12, 13, 14 anos que isso aconteceu. Nessa época, foi o primeiro show que o Incubus fez aqui em São Paulo. Tipo, um show muito pequeno, foi muito surreal, assim, eu tenho essa lembrança muito boa. Pergunta da Giovanna Teixeira. Quem escolheu o nome de vocês? O meu nome foi minha mãe que escolheu e o meu foi o meu pai. Colocar uma pergunta extra aqui. E se nós fôssemos meninos? O meu nome seria Fábio. Já tinha escolhido. É, mamãe já... Mamãe escolheu o nome da B, e se fosse menina Beatriz, menino Fábio, e meu pai escolheu o meu. Se fosse menina, né, eu Marina, e se fosse menina ia ser Marcelo. Porque a gente também nasceu numa época que essa coisa de saber o sexo do bebê não era tão moderna e tal. E também o que tinha de acesso, eles escolheram descobrir na hora. Eles não quiseram saber antes, eles só descobriram o que era na hora que a gente nasceu. Pergunta da Laís Juarez. Quais países você já visitou e qual você mais gostou? Vamos começar. Eu já visitei alguns, não são tantos, mas eu já fui pra Argentina, já fui pro Uruguai. Estados Unidos. Colômbia, já fui pros Estados Unidos, França, pra Espanha, pra Portugal, pra Alemanha. Holanda. Pra Holanda, é verdade, pra Holanda e pro Reino Unido. Isso. Acho que é isso. Tão difícil, né, escolher um lugar só, mas eu acho que o lugar, assim, o país que eu fico mais pensando, que eu tenho vontade de voltar, eu acho que é França por conta de Paris, assim. Nossa, como eu me apaixonei por Paris, eu tenho muita vontade de voltar. Tenho vontade de voltar pra todos os lugares que eu já fui, mas eu acho que Paris vai ser legal. E você não sabia que você ia responder isso. Eu conheço alguns diferentes da B. Eu já fui pro Uruguai, Argentina, Chile, Estados Unidos, Reino Unido, França, Holanda e Alemanha. Acho que é isso. País mesmo, assim, tipo, cidade preferida que eu já fui no mundo, a cidade que eu mais amei, que eu falava, assim, poderei toda hora. É Nova York, é uma cidade que eu amo, 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 mas, assim, falando em país, né, tipo, o país é muito incrível, mas que eu mais fiquei, assim, em choque, falei, meu Deus, esse lugar é perfeito, tipo, morar aqui deve ser maravilhoso, que qualidade de vida foi a Alemanha. Fiquei, assim, embasbacada com a Alemanha, a Alemanha é incrível. Pergunta da Gabriela, não consigo ver o sobrenome aqui que corta, mas, enfim, pergunta da Gabriela. B, você não pensa em fazer um canal só pra falar sobre bordado? E eu acho que não. Eu não sei se eu tenho vontade de ter um canal no YouTube, talvez não. Eu acho que eu talvez falaria sobre outras coisas, assim, eu tenho pensado um pouco sobre o conteúdo que eu quero produzir no meu Instagram, mas eu acho que eu falaria mais sobre comunicação, talvez sobre entretenimento, que é uma coisa que eu sempre trabalhei e gosto muito, sabe? Fazer, sei lá, falar sobre filmes, fazer uma resenha de um livro, talvez o meu conteúdo seria mais sobre isso, assim, e não sobre bordado. Separei perguntas também, gente, vamos responder essa aqui, ó. Da Carol Carvalho, como está sendo a vida de casada morando sem amar? Muita gente perguntou isso, né? Nossa, muita gente perguntou. Tá sendo legal, gente, tá tudo certo, assim. É uma coisa. Teve várias perguntas, tipo, ai, como que tá sendo a sua rotina agora? Claro, minha rotina mudou, porque antes, né, morando aqui, morando juntas, eu, a gente, ainda mais agora na quarentena, né, acordar, tomar café da manhã e já começa a trabalhar, né? A gente já começa a trabalhar juntas, né? Já começava a trabalhar no café da manhã, porque já tá falando do vídeo, do público, não sei o quê. Agora eu tenho que me programar pra acordar um pouco mais cedo, tomar café, me arrumar e chegar aqui pronta pra trabalhar. E ela não vem trabalhar aqui comigo todos os dias, porque não tem necessidade. Então tem dias a gente se programa, a gente se organiza, e tem dias que ela trabalha lá da casa dela, fazendo home office lá, tem dia que ela vem aqui. Na minha vida não mudou nada, tá tudo igual, na vida da B, que mudou mais, né? É, a minha vida mudou, assim, é uma adaptação, sabe? Eu não tô 100% adaptada ainda, porque até a gente entender a rotina dinâmica do casal, porque cada um trabalha com uma coisa, tem horários diferentes e tal, mas é muito gostoso começar uma coisa nova, assim, eu tô super animada. Mais algumas perguntas aqui, hein, de vida mais pessoal. Lara Mendes, vocês pensam em ter filhos? Gente, é só casar que todo mundo só pergunta de filho. Vocês são muito conservadores. Eu fiquei chocada, gente, a maior parte, assim, pergunta de gente muito jovem, só perguntando sobre casamento e filhos. Gente, a vida das pessoas não precisa ter esse molde, cresce, faz faculdade, casa, compra um carro, tem filho, tipo, tem tanta coisa pra fazer e, assim, cada história é diferente da outra, não tem certo e errado. Eu acho que, nossa, fica todo mundo tão querendo seguir esse modelo, seguir o modelo, né? Depois que ela casou, né, que ela foi na festa, ainda não aconteceu. A festa mesmo do casamento vai ser ano que vem. Ela só casou no civil. Gente, as pessoas só perguntam isso pra você, né? É bizarro, bizarro. Mas e aí? Eu até quero, gente, mas não tô pensando nisso agora, não. Tô preocupada com outras coisas, entendeu? Tô pensando aqui no nosso trabalho, no conteúdo que eu quero produzir, o ano que vem eu quero fazer um mestrado, eu tô preocupada com outras coisas agora. Eu não penso em ter filhos, não. Eu não tenho vontade, nunca tive. Pode ser que o dia eu mude de ideia, nunca tive essa coisa maternal, eu não sou, sabe, assim, eu não sou, Ah, criança, bebê, de cuidar, assim, eu não gosto. Tipo, filho de amigos, parente, tipo, brinco muito, acho divertido, mas não tenho essa vontade, não. Não sei, um dia, quem sabe. Vai, última pergunta, então, da Ana Calori. Lê aí. O que você mais admira na Má? Olha só, aí depois eu quero saber se você vai falar de mim também. Tá bom, tá bom. Vai, a gente faz uma troca pra encerrar. Olha, eu acho que o que eu mais... É muito difícil escolher uma coisa só, assim, mas eu acho que eu admiro muito a determinação da Má. A Marina é uma pessoa que quando coloca o negócio na cabeça, ela vai, ela faz, sabe, né? E eu acho que isso tem muito a ver até com o reflexo do trabalho dela, porque, poxa, ela decidiu sair da carreira, daquele percurso programado, que é isso que a gente tava conversando, que você se espera de alguém, de sair da faculdade, trabalhar com aquilo e tal. Então, meu, não é pra qualquer um, assim, eu não sei. Eu acho que agora eu saí do meu trabalho padrão pra trabalhar com a Má, porque ela me puxou, porque se fosse eu tomar essa atitude sozinha, eu acho que eu nunca faria. Então a Má, ela é muito decidida, é muito determinada, assim, e isso reflete muito no trabalho dela, sabe? Eu acho que talvez isso seja o que eu mais admire. Tem tantas coisas que eu admiro em você. Ah, isso é difícil escolher uma sorte também. É, gente, eu tô puxa saco, a minha irmã é o máximo, a minha irmã é incrível. E é verdade, entendeu? Eu tenho muita sorte. E tem muitas coisas que eu admiro em você, que eu gosto em você, que eu não tenho. Ah, deixa eu pensar, assim, eu acho que você é muito... Que é muito legal de ver, assim, o quanto você é responsável, preocupada com as coisas que você faz, séria, no sentido de responsabilidade, sabe? Porque, ai, gente, as pessoas são tão... Faz tudo de qualquer jeito, entrega qualquer coisa. Isso eu tô falando mais da parte profissional. Já trabalhei com tanta gente que, assim, sabe? A pessoa faz o mínimo e não se, sabe? Não fala, ah, deixa eu fazer um pouco melhor isso aqui, dá uma atenção. Eu acho que todo mundo que já trabalhou com você, e eu agora, eu vejo, cara, como você faz tudo bem, assim, sabe? Você é rápida, você é focada também, tipo, pra resolver coisas e tudo mais. Isso eu gosto muito, assim. E além de ser responsável e séria, né? No trabalho, nas atividades, nas coisas que você faz, você se relaciona muito bem com as pessoas que trabalham com você. Então, assim, imagina um ambiente de empresa, aquele caos, um monte de gente, opiniões diferentes, pessoas diferentes, e eu vejo que você... Tanto que você tem muita amizade com as pessoas que já trabalharam com você. Ah, eu tenho mesmo. Porque você se relaciona bem com todo mundo. Eu não tô falando que ela é, tipo, ai, aquela pessoa falsa que, ai, fingi que é amiga de todo mundo. Não, você é legal, educada, respeita todo mundo. Isso também não é fácil de encontrar. Não é qualquer pessoa que é assim. Falou mais de uma coisa, hein? Fica super chastato, né? Ai, eu adorei. Eu gostei também. Foi muito legal fazer esse vídeo. Se vocês quiserem... Tira as vergonhas que a gente passou aqui, né? Ai, pois é. Não acredito que eu contei essa história aqui no vídeo, mas beleza. Vamos lá. Já foi. Se vocês gostarem desse vídeo e tiver bastante perguntas, a gente pode até fazer uma parte 2, mais pra frente, né? Enfim, comenta aqui a sua história vergonhosa. Eu quero saber. Quero saber a história vergonhosa de todo mundo. Comenta aqui o que vocês mais gostaram desse vídeo. Deixa o seu like e segue a gente lá no Instagram também. Porque se tiver mais perguntas, a gente vai pedir por lá. É isso, gente. Um beijo, então. Beijo. Tchauzinho. Até a próxima. Ai, foi muito legal.